E aí galera, estamos aqui no habitat da Balanoforace, exemplar de Lofofton Pyramidale, mesmo local de 2018. Aqui encontramos uma inflorescência partida, provavelmente alguém pisou por cima e partiu. Já aproveitei para fazer o registro. Dando uma olhadinha melhor aqui agora, uma inflorescência que está sendo enforcada por uma raiz. Eu não vou interferir, eu vou deixar vindo do jeito que está vindo. E aqui, olha só, uma inflorescência perdendo as brácteas, sempre do meio. Ela começa a perder as brácteas do meio para baixo e depois para cima. Essa foi uma das observações que eu consegui fazer. E o crescimento aqui hoje, por volta de 16 centímetros. Está aqui a inflorescência, o tubérculo, a raiz e mais duas inflorescências na base. Aqui é o local todo. Fica aí o registro então, mais uma observação em campo. Vamos continuar assim até o final da inflorescência. Até setembro, valeu!